Os Reis do Falsete Discografia Olá galera, no vídeo de hoje vou falar sobre os Reis do Falsete. Não, não é sobre Bob e Robson, eles ficarão para outra oportunidade. Hoje vou falar sobre o Rony e seus parceiros, mas antes... Dê aquela força ao canal, inscrevendo-se, e deixando seu like no vídeo se você gostar. Antônio da Mota Barbosa O Rony começou sua carreira no final da década de 70. Cantando com o ex-parceiro do Zé Rico, o Carapó. No ano de 1980 conheceu o jovem Sidney Dias. Sidney não cantava sertanejo, mas aceitou o convite do Rony para formar uma dupla sertaneja. Rony e Robson A dupla adotou o nome artístico de Rony e Robson. Assinaram um contrato com a Warner Music para a gravação do primeiro disco. O disco contou com composições de grandes nomes da época. Como, Carreirito, JK Filho, e dos inesquecíveis Carlos César e José Fortuna, além de composições próprias. O disco superou as expectativas de vendagem, a agenda repleta de shows. Foi um maior sucesso, a dupla cantava de uma forma jamais vista na música sertaneja, a potência das vozes, a afinação e o falsete inconfundível tornou-se a marca da dupla. Nesse disco destacaram-se as faixas, Segredo de Amor. Não importa a hora querida Nem que estamos num quarto de hotel A faixa título, Realidade Quero estar do teu lado Para ser somente teu Quero ensinar-te da vida O que nunca aprendeu Quero entrar no teu mundo De maldade e traição Quero mostrar-te o amor Quero ensinar-te o verdade Além de uma música que se tornou um verdadeiro clássico, Chuva na Serra, posteriormente regravada por Zé Fortuna e Pitangueira, e por Jorge Luiz e Fernando. Chuva na Serra, como cortinas cair Ao véu do céu vestir O chão que rara beleza Tem também um rock rural, foda E outro rock em homenagem ao Elvis Presley Em 1981, a dupla gravou o segundo disco, com produção do Dino Franco, e arranjos do Maestro Martinez. O sucesso foi ainda maior, com a música Mulher Sensual A faixa título, Quem Dar Mais Quem dá mal Ela pergunta ao gargalhar Quem dizer a plama mais brinda O preço mais alto terá que pagar Você não contribuiu para com o nosso amor Você nunca procurou me compreender O disco inteiro é muito bom Clique no link na descrição do vídeo e ouça Estourados em todo o Brasil, a dupla se preparava para gravar o terceiro disco O repertório estava todo escolhido Mas Rony teve uma surpresa Robson estava ensaiando para cantar com seu irmão E resolveu desfazer a dupla Aí nascia a dupla Bob e Robson Rony se viu sem parceiro Mas não poderia desistir de seu sonho Em 1983 com um novo parceiro chamado Robson, gravou outro disco Destacando-se as faixas Só você mulher, condenado por amor Dono do ouro, uma resposta para a música Jogo do amor de Milionário e José Rico Com seu dinheiro você compra tudo Mas dono do mundo você não é Pois não conseguiu com todo o seu O amor sincero de uma mulher Uma música composta por Rony para sua filha Kelly E o grande sucesso do disco que foi Circo da Vida Em 1986, um novo parceiro O Robson E mais um disco recheado de músicas fodas Amigo, até dose dupla E amor me aplicar Procuro no mundo Alguém que me ama Que me trate bem E me leve pra cama Que me faça aquilo O que outra não faz Amor e ternura e carinho Venha que eu tenho pra dar E em 1987 também Não Eu não posso acreditar Que eu tanto amei na vida No que foi Se transformar Esses dois discos Com o Robson São fodas De Cabo Arrado 1991 Novo parceiro Novo disco Rony e Dione Recomeçar Tudo de novo Mas o falsete é o mesmo Aí canta Em 1993 Outra formação Rony e Rob Todas as faixas são fodas Vamos destacar alguma Eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo de amar Menina Menina Sua boca é pequena Eu quero beijar Você vai dormir Para te esquecer Porém em meus sonhos Sem amor Só pra você Em 1996 Outro disco fantástico E uma música estourada Em todo o Brasil Amar você Vai ser tão bom O nosso amor Vai ter um gosto De bombom Clique no link Na descrição do vídeo E ouça esse disco completo Vale a pena Após se separar de Rob Rony fez dupla Com o filho De seu primeiro parceiro Que tem de batismo O nome Robson Mas sem o I Em 2007 Gravaram um CD Que fez sucesso Com as músicas O Rony e Robson Botando pra quebrar Com o sertanejo Classeável Levantando o coerão Pra não desengano A mulher que ama hoje Com outros de casa E em 2010 Mantendo o nome Da dupla Rony e Robson Com outro parceiro Mais um disco A dupla Rony e Robson Os reis do falsete Seguem na ativa Cantando muito Modão Dos bão Até hoje O Rony está Sem dúvidas Na lista De grandes intérpretes Da nossa música Sertaneja Embora mereça Muito mais Reconhecimento Se você Acompanhou Esse vídeo Até aqui Muito obrigado Por favor Inscreva-se no canal E dê sugestões De assuntos Sobre música Sertaneja Beijos E até a próxima